Oi gente eu vou analisar essa reação da btc em que pese a nasdaq tá tombando menos 1.15% eu reportei aqui no canal tanto na análise de hoje de manhã quanto na análise de ontem no fim de tarde que esse que andou aqui ó essa agulhada é eu tô no quatro horas tá gente na banda de ver o semanal é onde a gente fez a mínima em 20.406 ou seja no quatro horas e só esse essa agulhada foi aconteceu ontem no fim da tarde então eu tô aqui no quatro horas deixa eu botar aqui no intraday nos cinco minutos para gente visualizar essa agulhada essa agulhada foi essa aqui ó vou pegar o pincel ó foi essa aqui ó bateu 20.406 voltando agora para a banda de ver o app semanal vocês vejam que a gente é aliviou todos os indicadores de sobrevenda porque a gente entrou numa região de altíssima sobrevenda vou até despoluir aqui para vocês verem o que que aconteceu olha aqui com essa agulhada do fim de tarde de ontem a gente visitou a área de sobrevenda aqui no intraday e agora a gente tá retornando em direção a ver o app no semanal então a próxima parada da btc vai ser 21.040 21.100 eventualmente é por isso que todos os sinais hoje tanto no copo trade quanto na sala fecharam rapidamente porque a gente tava formando aqui é uma série de fundos ascendentes em direção a própria ver o app semanal aquela agulhada de ontem de ontem para 20.406 foi o que aliviou os indicadores de sobre tava tudo sobrecomprado quando a gente agulhou aqui para 21.650 ontem aí agulhou para vir para 20.406 aliviou os osciladores e aí agora provavelmente a gente deve desenhar uma figura triangular em torno orbitando a ver o app semanal na altura de 21.040 21.050 podendo bater até 21.100 o que vai acontecer é que como hoje a quinta-feira e é entrando o final de semana o volume diminui bastante é provável que a gente forme aqui uma figura triangular para ficar quicando entre o entre a aresta superior e a inferior para aí sim na semana que vem a partir da próxima segunda-feira a gente se definir para que lado a gente vai com o surgimento da nova banda de ver o app que vai ser desenhada a partir da semana que vem tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com pouca dote quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco